Bom dia! Deus é a nossa esperança. Por mais que tudo fale, mas a nossa esperança nunca falhará. Porque é Jesus o centro dela. Jesus é o centro da nossa fé e da nossa força. Eu não sei onde você tem buscado coragem, solução para os seus problemas, força, ânimo para continuar em meio às batalhas, mas eu quero dizer, Jesus é a fonte inesgotável que você tem para se alimentar e para te socorrer todos os dias. Ele está de braços estendidos nessa hora, dizendo, filho, do jeito que você estiver, pode me convidar para entrar. Me convida para fazer parte da tua história, seja ela boa ou ruim. Me convida para fazer parte da tua trajetória, seja ela certa ou não. Eu quero ser o teu amigo nos momentos certos e incertos, endireitar as tuas veredas, te mostrar o caminho certo a seguir, te ajudar em meio às suas guerras, às suas batalhas emocionais, espirituais, e aos seus conflitos. Eu quero te estender a mão. Eu quero estar do teu lado. Se você quiser, essa manhã você pode dizer, Jesus, faça parte da minha vida. Faça parte da minha história. Eu me achegarei a você e você se achegará a mim. Seremos um e você testemunhará o meu poder sobre a sua vida. Hoje é quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E eu convido você para fazer parte da caravana para Israel em outubro de 2022. As vagas estão acabando. 011 965 76 6881 é o WhatsApp que você obtém informações e faz a sua inscrição. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, ativar o sininho e deixar o seu pedido de oração. Amanhã eu vou orar por todos os pedidos de oração que estão escritos embaixo do vídeo da palavra do dia. Salmo 121 diz assim, Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará o teu pé vacilar. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal e Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Amém. O salmista quer nos mostrar, quer nos dizer algo muito sério com essa mensagem. Ele diz, Deus é o guarda fiel da sua vida. Então comece a mensagem essa manhã levantando a sua mão para o céu e declarando comigo, Deus é o guarda fiel da minha vida. Agora declare comigo assim, Deus é o guarda fiel da minha casa. Diga, Deus é o guarda fiel do meu ministério. Deus é o guarda fiel da minha empresa. Que se levantem os meus adversários. Mas o meu guarda fiel dissipará suas flechas, suas lanças, seus arcos e dardos inflamáveis. e o meu guarda fiel me manterá seguro e de pé. Se você crê nisso, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Porque esta manhã ele dissipa todas as ferramentas lançadas contra a tua vida. O salmista vai dizer, eu ergo os meus olhos para as minhas dificuldades. quem vai me socorrer? Quantas vezes você já deve ter se perguntado isso? Senhor, nessa enfermidade quem vai me socorrer? Senhor, nessa dificuldade quem vai me socorrer? Senhor, em meio a tanta dívida quem vai me socorrer? Meu Deus, eu estou desesperado quem vai me socorrer? levanta a tua mão porque eu tenho resposta para você. Assim diz o Deus dos exércitos general de guerra. Deus todo poderoso grande eu sou. Eu sou o guarda fiel da tua vida, o socorro bem presente na hora da angústia. Teu refúgio chegou, diz o Senhor. Em todos os desafios da vida a mão do Senhor se estende para dar coragem a você, querido. Receba a coragem receba a coragem essa manhã, não desista, persista, continue. O teu guarda fiel não deixará você ser abalado, não deixará você ser envergonhado. O teu guarda fiel não vai deixar teus inimigos baterem a tua porta, não confia. Não precisa ficar apreensivo nas lutas, filho, diz o Senhor. Você confia em mim? Você confia no meu poder? se você confia. Não duvide. Se a sua confiança está em mim, acredite, eu estou te escondendo, te guardando e tudo aquilo que vier contra ti não prosperará, porque essa manhã eu dou uma horda a teu favor. Anjos se levantam para guerrear na terra pela tua vida. Eu quebro arco, quebro lança, queimo carros no fogo. Hoje eu te coloco de pé, recebe ânimo, recebe força, coragem, livramento, eu sopro vento contrário para longe de ti. Diz o Senhor, você nunca estará sozinho, mas ele também diz assim, ó, não pense em fazer a sua própria vontade, busque em primeiro lugar a minha vontade, porque te honrarei. Ei, teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quem criou as estrelas que estão no céu? Quem colocou os luminários lá em cima? Todos estão sustentados pela sua mão, o globo terrestre, a sua vida, o seu pulmão, o seu coração, por acaso não é poderoso o suficiente para te manter de pé? Assim diz o Senhor, te manterei de pé, te levantarei com ousadia, com autoridade, te encherei da minha presença, glorificarei o meu nome através de ti, tu saberás que eu sou Deus, quando eu te honrar na terra, eu não vou deixar o teu pé vacilar, diz o Senhor. Em alguns momentos, tu vais querer ir para a direita e eu vou te direcionar para a esquerda, eu não vou deixar o teu pé errar, aquele que te guarda não cochila, eu, Senhor, não durmo enquanto você descansa, eu estou com sete olhos como chamas de fogo sobre quatro cantos da terra, eu vejo todos os bons e os maus, prepara o teu coração porque grandes coisas eu vou fazer, estou eu essa manhã quebrando arcos que foram armados contra ti, tu prosperarás na terra dos viventes, riquezas ocultas espirituais virão para as tuas mãos, eu te farei bem sucedido e farei com que tudo aquilo que é teu por direito venha para ti, ninguém te roubará, ninguém tocará no que é teu, eu te honrarei, diz o Senhor. Não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel, declare comigo outra vez, aquele que me guarda é fiel para me proteger, o Senhor guarda a tua vida, a tua entrada, a tua direita, a tua saída, a tua volta, o teu deitar, o teu levantar, nada que tente agir contra você durante o dia prosperará, essa manhã diz o Senhor, durante o dia, eu te guardo com uma sombra do meu poder, uma sombra do meu poder está sobre ti, e durante a noite, uma coluna de fogo te protege, eu te guardo de todo o mal, eu te guardo de todo o mal, eu criei o ferro, eu criei o ferreiro, eis que fiz tudo para o seu fim, para o seu próprio fim, diz o Senhor, mas se se levantarem contra ti, não é por ordem minha, levantarão, mas cairão, diz o Senhor dos exércitos, eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída, e eu quero que tu lembres, filho, eu sou o Deus da tua vida, quando o salmista escreve, o meu socorro vem do Senhor, ele exclui aí, todas as outras fontes, somente uma dependência completa do ser humano a Deus, produz resultados milagrosos, você quer receber milagre, querido, dependa do Senhor, dependa do Senhor, nessa hora intensa que nós vivemos de atividade satânica, os milagres não são mais um luxo dispensável, são uma necessidade diária, você precisa de milagre todo dia, todo dia, e o Senhor diz, busca a minha face, eu vou te dar, habilidade e esperteza humana, não são páreo para o adversário, a persuasão intelectual, não vai expulsar demônios, querido, nem pode uma fé vacilante levar a qualquer tipo de livramento, a fé eficaz surge de uma consagração total, somente o Espírito do Senhor pode gerar um tipo de dedicação e força, interior, escuta o que eu vou te dizer, desafios contínuos, levam a um crescimento constante, quando você ora pedindo descanso do conflito, acaba roubando sua alma e retardando a maturação, esteja diante do Senhor em oração o tempo todo, você precisa colocar diante dele todo o seu tempo e o seu coração deve dizer para Deus, eu prefiro ser instruído do que viver confortável, você não pode ter os dois, instrução e conforto, porque a instrução me tira da área de conforto e me faz obedecer, a autopreservação rejeita o sofrimento, e o sofrimento é um instrumento de graça na medida em que o Espírito Santo se movimenta pelas circunstâncias dolorosas que trazem entendimento, o Senhor diz, eu quero que você cresça, eu quero que você amadureça, declare, meu guarda fiel está de pé, e ele peleja pela minha vida, siga as instruções do Senhor, ouça sua palavra e amadureça, estude e aprenda, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais milagres e bênçãos você vai receber, não esqueça de cantar comigo agora a música Deus Extraordinário, e nesse momento, eu quero apresentar os pedidos de oração que já estão aqui embaixo do vídeo da palavra do dia Senhor, Pai, em nome de Jesus, no primeiro dia de oração hoje eu quero te pedir, vai Senhor, desenrolando tudo que está enrolado, vai destravando o que estava travado, abençoa o teu povo, responde os pedidos de oração, dá vitória a cada um deles em nome de Jesus, amém. Quero lembrar que nós não estamos mais recebendo os vídeos para os escolhidos a ganhar material escolar em 2023, os envios de vídeo estão encerrados, e nós vamos agora começar a seleção, e postar no Instagram Virginia Arrudo Oficial até o dia 18 de janeiro de 2023. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. dia. Olá. Legenda Adriana Zanotto